Música Pois pessoal, bem-vindos ao canal, no que se não é no que para mais um vídeo E hoje onde é que nós vamos? Vamos fazer aqui a revisão da Fenix, vamos aqui ao Antero Motors e vamos então fazer a revisão Já estamos com quase 17 mil quilómetros na máquina e então vamos fazer uma revisão, porquê? Porque primeiramente, já está na altura, não é? Mas vai ser uma revisão básica Estamos aqui pertinho dos 20 mil, a revisão dos 20 mil é uma revisão mais complexa Onde muda velas, filtros, isso tudo, mas ainda não vamos fazer essa Vamos fazer uma revisão normal, como se fosse uma revisão anual E depois na próxima então irá ser mais a valer E então porquê esta revisão? Também vamos trocar pneus Porque os pneus já estão a precisar mais o de trás O de trás, pela marca TWI, para quem não sabe o que é o TWI É aquela marcazinha que tem dentro dos sulcos E a gente consegue aí ter a noção de como é que está o desgaste do nosso pneu E este TWI, aqui nos pneus da Fénix, atrás, já está mesmo no limite Então como já está mesmo no limite, vamos ter mesmo que trocar O da frente, o pneu da frente ainda rolava aí mais de 2.500 quilómetros Ou até 3, ou até mais, quem sabe? A questão é esta, o NUX, para o próximo mês, ou início do próximo mês Vou ter duas semanas seguidas em que vamos rolar e vamos fazer perto de 4.000 quilómetros Primeira semana, então, temos a excursão aos Pirineus Depois temos o fim de semana de pausa E logo na semana seguinte a excursão aos Picos da Europa Então são 4.000 quilómetros seguidos Basicamente só vou ter um fim de semana E nesse fim de semana, não quero arriscar caso precise de mudar os pneus Caso tenha alguma urgência, sabem como é Se tiver calor, muita autostrada, o pneu tem um desgaste ainda maior que o habitual Por isso, o que é que eu vou fazer? Troco já então os dois E depois peço para guardarem então o pneu da frente E depois venho cá buscá-lo E assim depois faço ainda o desgaste do pneu tranquilo Por isso, para não arriscar Então, para não arriscar eu faço já então assim Vou à vontade, pneus nobres, revisão feita, estou tranquilo da vida Por isso, vamos fazer então um check-in aqui da Fenix Para depois então vermos a progressão da revisão Neste caso não vamos poder estar junto da moto Vamos ficar aqui na parte de fora Mas temos aqui estes vidros Onde realmente podemos então ter uma noção daquilo que se passa Por isso, vamos lá Até já Tchau 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 Pois é malta, então já fizemos a revisão, ficámos aqui então a aguardar e agora já vamos embora, só fechar aqui o bolsito. Temos que respirar sempre um bocadinho. Ora bem, vamos então falar do que gastámos e do que foi feito e afins. Fatura total rondou aí os 500 paus. Ora bem, até dinheiro para caraças, não é? Mas é o que é, por isso não vamos nada de choradeiras em relação ao que gastámos. Se temos as coisas, temos que gastar. Então, diferenças que temos então desta vez. Em vez de meter então... Eu tinha o Moto U, o 7100, o 540, que é um óleo específico então para o Moto Boxer. E desta vez então pedi para me pôrem mesmo o óleo BM, para ver se havia aqui alguma diferença a nível da caixa. Ora bem, tive malta a dizer-me que sim, que aquele stress que eu sinto às vezes no Quick Shifter em altas que o óleo BM iria resolver. Pronto, vamos ver. O que é que acontece? Acontece que no Moto U, o 7100 é um óleo mais fino. Ora bem, supostamente ele sendo um bocadinho mais fino, deveria ser mais fácil então para as coisas trabalharem. Mas, vamos ver, aqui o óleo BM é um bocadinho mais grosso. Vamos ver então o que é que nos reserva a partir daqui. Depois irei experimentar e também vos darei então um feedback em relação a isso. Ora bem, o que é que nós fizemos? Também matemos pneus. Matemos pneu à frente e pneu atrás, como eu já vos referi há pouco. O de trás ainda fazia uns bons quilómetros, mas como vou fazer muitos quilómetros seguidos, não vou estar então a arriscar, então mudei os dois. O de trás realmente estava nas couves. Estamos a falar então que o de trás teve então uma durabilidade de 12 mil quilómetros. Se foi isso, mais ou menos, não foi mais do que isso. Talvez da próxima vez então vou, vou, poderia então chegar a mudar para os Road Seas, depois para experimentar também, para ver quantos quilómetros é que faço e então para ver se realmente compensa, então pagarmos mais, pagarmos mais pelo pneu, mas também a durabilidade seja maior. Ora bem, a revisão foi uma revisão normal. A questão mudámos o óleo, acabámos por ter que também mudar, mudar as pastilhas atrás, que já estavam também nas couves. Cada jogo para trás são logo 55 euros. Gastámos 200 e muitos nos pneus e pá aí quase 200 paus para a revisão. Por isso daí o valor também tem sido alto. Nada de mais. Eu vejo malta, ora bem, eu se não tivesse metido então pneus, pagaria, ora bem, deixai-me fazer contas, 180 que me tinham falado, mais os 55, daria para aí 230 euros da revisão. Ora bem, a malta com que eu tenho falado e o conhecimento que eu tenho, pá, pessoal, tenho agora a malta, por exemplo, o Diogo. O Diogo vai fazer então também a revisão ANC dele. Pá, também vai gastar dentro disso, também vai meter pneus e vai gastar dentro disso, por isso não vejo, não vejo aqui grandes diferenças. Realmente aqui, deixa-me saudades, é realmente a manutenção, da Yama. A Yama Tracer gastava sempre muito menos, aliás, sempre menos do que se gasta nas outras marcas. Sei que nisso a Yama tem uma manutenção bem mais branda, após os seus clientes, do que os restantes. Mas pronto, é o que é. Estive a falar com um mecânico e não me foi possível filmar lá dentro, ou filmar também o próprio mecânico. Pá, eu entendo perfeitamente. Nós, quando era na Normoto, então tínhamos acesso total. Aqui é mais restrito, temos que respeitar. Mas tivemos ali o vidro, eu estive a ver através do vidro, o mecânico foi super, super competente. Ele, pá, disseram-me logo, vai precisar das pastilhas. Ele tirou as pastilhas, veio ao vidro, veio ao vidro mostrar-me as pastilhas. Como quem diz, está a ver como elas estão. Pá, 5 estrelas, não precisava, não é? Porque isto parte-se tudo de uma base de confiança. Não precisava de fazer tal, mas assim o fez e realmente eu gostei do gesto. Depois, no fim, ele foi experimentar a malta. E, depois veio-me dar um feedback. Dizer que estava tudo tranquilo. A máquina não apresentava, não apresentava erros. Que tinha feito, então, a experiência ao nível do Quick Shift e que estava tudo tranquilo. Por isso, malta, é o que é. Primeiras impressões depois da revisão. E não é impressão minha. Noto diferença na caixa. Noto aqui uma diferença na caixa. Noto a caixa menos dura. Menos dura. Por isso, vamos ver. Eu vou dar um feedback mais adiante. Quando agora começar a andar mais com a malta, irei-vos dar um feedback de que realmente se note diferença ou não. Eu sei que para agora noto. Aqui o Antero fica relativamente perto de casa. Então, eu até vim de... Até não trouxe as botas de moto. E quando vim para cá, como vinha de sapatilha, eu notava que estava-me a fazer bem mais pressão no pé. No entanto, disseram-me lá que se porventura eu continuasse realmente com esse problema para ir lá e que iria demorar sensivelmente duas horas para fazer então a atualização de software do próprio QuickShift. Vamos ver. Espero não ser necessário. Mas assim, à primeira vista, então, noto que está muito mais soft. Noto logo assim. Por isso, provavelmente, vamos ver como é que se porta com este óleo. E se realmente for... Se passar por aí, então, termos esta diferença daqueles pequenos stress que eu tinha resolvidos, então, irei começar a meter sempre, então, o óleo próprio da BM. Porque a diferença de preço para o Motul é 1€. Acho eu. 1€ mais caro com o Motul. Por isso, meus amigos, aqui não será pelo preço que se paga. Mas sim, por aquilo que ele vai fazer depois no final. Por isso, malta, é isso. Feita a revisãozinha. A Tracer... A Tracer, porra... Olha, fiquei a pensar agora na Tracer. Grande motinha, grande motinha, sem dúvida. Revisão feita. Temos aqui a Fenix pronta, então, para as nossas viagens. Daqui a duas semanas, então, seguimos numa viagem total de 4.000 km, como eu vos tinha dito. Mas até lá ainda vamos rolar bastante. Até lá ainda vamos meter aqui quase 2.000 km aqui na máquina. Porque isto... Ficar quieto não é comigo. Por isso, malta, algumas perguntas queiram fazer... Pá, deixem ficar aí na descrição do vídeo. Realmente foi aqui só mais um videozinho mais informativo sobre... Sobre, pá, aquilo que se gasta e sobre os pneus que meti e afins. Nada de mais, já sabem. Aqui um vlogzinho daqueles de início de tarde. Grande abraço, malta. Até o próximo video.